Olá, eu sou o Marcos e eu estou aqui hoje para fazer o meu segundo Deck Tech. Fiquei muito empolgado com a ideia do Rod de fazer os Deck Techs, então resolvi fazer os Deck Techs, apresentar para você os decks que eu tenho, que eu montei e depois fazer as partilhas. Então, o Deck de hoje é feito pelo Almirante Akibar, Almirante Akibar com um dado somente, então ele tem custo 10 para poder entrar no meu Deck, 9 de vida. O seu dado tem 1 de ataque à distância, 2 focos, 1 de remover a carta da mão do oponente, 2 faces com 1 de recurso e 1 blank. E o seu texto diz o seguinte, após o oponente jogar ou descartar a última carta de sua mão, ele escolhe e causa 2 de dano em um de seus próprios personagens. Segundo, comando rebelde, custo 10 e 10 de vida. O seu dado tem 1 de ataque à distância, 2 de ataque à distância, 1 de remover a carta da mão do oponente, 1 recurso e 1 especial com custo 1 e 1 blank. E o custo, o especial dele diz o seguinte, remova um dado de oponente e o outro comando. Então, ou seja, 30 pontinhos aqui com Akibar com um dado e 2 comandos rebeldes. Bom, a gente vai para a mesa agora, eu vou mostrar para vocês com o que eu montei o meu Deck e o campo de batalha, depois a gente volta para as considerações finais. Agora a gente vai dar uma olhada no baralho, vou começar das melhorias para os suportes e para os eventos. E por fim, com o campo de batalha. Então, para começar, a gente tem a Blaster A180, que é uma melhoria arma de custo 3 de recurso, com uma face 2 de ataque à distância, mais 2 de ataque à distância, 1 de disrupt, 2 faces, 2 faces especial e 1 blank. Ela tem 3 especiais aqui. O primeiro especial dela diz o seguinte, causa 1 de dano a um personagem e dê 1 escudo ao personagem atribuído. Ou seja, dou 1 de dano e dou 1 escudo para quem tiver com essa arma. O segundo, causa 1 de dano a cada um dos personagens de oponente. E o terceiro, causa 2 de dano indefensável a um personagem. É uma arma para descer porrada aí, né? Eu posso bater em galera ou dar indefensável. Depois a gente tem a Bossa Compacta, né? A família geral da Bossa Compacta, eu sempre uso nos decks aí, né? De ataque à distância. Custo 2 de recurso. Vamos melhorar a arma. Ela tem uma face com 1 ataque à distância, 2 ataque à distância com custo de 1 recurso, mais 2 ataque à distância, 1 escudo, 1 recurso e 1 blank. Ela tem emboscada e realocar. Então, toda vez que eu colocar ela, posso ativar o personagem já ou fazer alguma outra ação que seja do meio interessante e realocar. Caso o personagem seja com ela morra, eu passo para o próximo personagem. Minha próxima arma é a pistola Blaster DH17. Custo 1 de recurso. Ela tem uma face de dado. O dado dela tem 1 ataque mili, 2 ataque mili com custo 1 de recurso, mais 2 mili, 1 escudo e 2 lados blank. É uma arminha mais ou menos, na verdade. Bem mais ou menos, né? Está colocado aqui mais pelo 1zinho aqui e o mais 2, né? Se eu puder optar ou usar o focos e movermos os dados, vou sempre tentar pegar o mais 2 aqui, assim como a Blaster Compacta também, né? Essas duas aqui estão mais pelo mais 2. Próximo é o exagero, que é realmente um exagero. Custo 2 de recurso. O dado dele tem mais 1 de ataque à distância, mais 2 de ataque à distância, mais 3 de ataque à distância, mais 3 de ataque à distância e 2 blanks. Cara, é só bônus. Aí está aqui para somar mesmo e descer tiro. No final das contas, eu vou ter realmente dano nos personagens e nessa arma aqui, a princípio, nessas duas aqui tem, nas 3 armas com 1, né? Um lado só dando dano, o resto é só somando. Então a ideia realmente é somar um dano alto para dar com os personagens. Próxima melhoria é a Sentinela. A Sentinela tem custo 1 de recurso, o soldado tem 1 foco, 2 Disrupt, custo 1 de recurso, 1 recurso, 2 lados com especial e 1 blank. O especial dela é o seguinte, olhe a mão de oponente e descarte a carta com o menor custo que você escolhe em caso de empate. Então a ideia aqui é usar o foco, né? Dar para poder movimentar os dados para o que eu quero. Ou o especial no caso, né? Baixo custo, possível colocar no turno. E o especial é poder descartar as mãos e impedir que o oponente faça algo que venha a me atrapalhar. O próximo equipamento de sobrevivência, que tem custo 2 recursos, o soldado tem 1 mili, 1 foco, 1 escudo, 2 escudos, 1 recurso e mais 1 recurso. O equipamento de sobrevivência, ele está aqui mais, na verdade, por causa dos escusos para o OTG, ok? Para tentar ganhar o recurso, que vai ser necessário aqui para poder pôr as coisas, apesar que a única coisa que tem o custo 3 é minha Blaster A180, ou seja, todo turno eu consigo usar o que eu pegar em mão, pelo menos uma carta eu consigo pôr, né? Na mesa e os eventos, tem bastante evento custo 0. E ele está, na verdade, porque eu não tenho outro exagero, ou não tenho outro Blaster compacta, né? Então, está meio que cumprindo, completando o baralho, né? Então, depois disso, a gente tem a melhoria Ala, que, obviamente, o Ala custo 0, né? Somente o personagem vermelho, depois de ativar o personagem vermelho, você pode ativar um personagem atribuído. E a ideia é você conseguir fazer, você ativa um personagem e ativa o Ala junto, né? O Wingman, o cara que está do lado, né? Tem duas cópias do Ala aqui, no caso, para, de repente, conseguir ativar o Akibar e os dois comandos rebeldes se ativarem ao mesmo tempo. Todo mundo junto, já, e, de repente, descer um pial cósmico, né? Mesa montada com tudo isso aqui, faria um estrago. Depois disso, a gente tem treinamento, que é uma melhoria de habilidade de custo 2. Somente o personagem vermelho não único, ou seja, somente para os comandos rebeldes, né? Personagem atribuído é de Elite, ou seja, né? Coloque uma segunda cópia do seu dado em sua carta. No caso, ele, como os personagens não únicos, eles não têm a opção de se tornar Elite, ou seja, não têm a opção de ter dois dados. Com o treinamento, eles se tornam um personagem Elite, ou seja, ele tem, ele, quando você treinar ele, né? Colocar aqui o treinamento, você pega o segundo dado do comando rebelde. E as melhorias estão aqui, literalmente, para deixar bem claro que a ideia é bater mesmo, cara. É bater, melhorar dado, ativar junto, fazer o possível, para logo na cara você conseguir ter uma quantidade de dado consideráveis para ou usar o Focus, né? Os Focus aqui do Akibar, ou do Sentinela, que seja, ou do documento de sobrevivência, para poder manipular seus dados e bater, ou bater. O negócio é bater, não vai ter jeito. Aqui não tem muitas opções, questão melhoria aqui, né? O primeiro suporte que a gente tem é o R2, tem custo 2 de recursos, que o seu dado tem. Um mili, um foco, um disrupt, um recurso e duas faces com especial. O especial dele diz o seguinte, resolva um dos seus dados aumentando o seu valor em um. Então, caso você tenha algum dado aqui, no caso, sei lá, tirei um da pistolinha aqui, eu dou dois, que seja, vai, o pior do que eu posso dou dois. Eu posso dar o próprio, ele preso, no caso, né? Resolva os seus dados, eu posso aumentar ele, eu posso aumentar o recurso, eu posso aumentar o Focus, né? Eu aumento o valor do meu dado em um. Posso ter o Focus do Akibar aqui, né? Em três, no caso. Seriam três Focus para manipular os meus dados para onde eu quiser. Próximo suporte é a Revolta Planetária, custo 2 de recurso. Esse aqui é muito bacana, é muito bacana e vai ser a estratégia do jogo de manter o campo de batalha sob meu controle. Por quê? Após reivindicar o campo de batalha, força o oponente a causar 2 de dano aos personagens dele, distribuídos como ele quiser. Ou seja, é um suporte, que vai ficar na mesa e vai bater 2 toda vez que eu reivindicar o campo de batalha. Ou seja, uma vez mais, eu tenho que fazer o possível para deixar o ala aqui, ou causar, ativar os meus personagens, resolver o meu turno muito rápido para aí sim já reivindicar o campo de batalha e dar 2 de dano. Então a ideia é o mais rápido possível resolver minha situação toda e partir para o campo de batalha aqui, tá? E resolver. Então vai poder agilizar bastante, no processo a gente tem o Famigirado Combo, né? Que eu usei muito no meu Leia e Akibar, que é o Batera e Correr com Elma Armadiga. Primeiro vamos no Batera e Correr. Batera e Correr tem custo 0, é uma carta que tem emboscada, ou seja, eu posso realizar uma ação extra depois de jogar essa carta e eu ativo os personagens vermelhos, ou seja, eu jogo essa carta, ativo o Akibar, certo? Se os dois estiverem com ala, eu ativo os dois juntos e eu ganho mais de uma ação. Ou seja, está todo mundo ativo, né? Aí eu venho aqui e uso, como minha próxima ação, eu uso It's a Trap, né? É uma armadilha, ou It's a Crap! De custo 1, de recurso, outra emboscada, né? Escolhendo os símbolos mostrados nos dados de um oponente, vire quantos dos seus dados vermelhos quiser para mostrar o símbolo escolhido. Ou seja, todos os meus dados são vermelhos, certo? Se meu oponente tiver pelo menos um ataque à distância, meu amigo, ele vai chorar, porque ele vai tomar 2, 4, 5, 7, 9, 9, 11, 14, ok? 14 de dano, se tiver treinamento ainda, nos dois, né? Só tem um treinamento no caso, se tiver pelo menos um treinamento, 16 de dano. Eu consigo dar 16 de dano com esse combo alucinado aqui que eu acabei de montar, certo? Obviamente os comandos tem que estar com ala, os dois tem que estar com ala, e um treinamento no caso. E aí eu faço, e eu tenho que ter uma, eu faço, o meu oponente tem que ter um dado com face e ataque à distância. Aí o bicho vai tomar 16 de dano, não vai ser o Odo Borogodon. Bom, seguindo os eventos aqui, a gente tem Entrincheirado, que é outro motivo para eu estar sempre no controle do campo de batalha, que é, ele tem custo 1 de recurso e jogue somente se você estiver no controle do campo de batalha. Ou seja, eu tenho que estar no controle do campo de batalha, né? Dê 3 escudos para seus personagens distribuídos como você preferir. Ou seja, vão me defender aqui. É aqui que vai ficar, o bicho vai ficar. Como ainda não tem dano defensável, obviamente se eu lutar contra um baralho que tenha a vibrofaca, eu vou me estrepar, né? Porque vai passar todo o dano através dele, mas é uma forma de gerar escudo aqui, né? Tá? Então, toda ação do meu turno, a primeira coisa que eu faço no começo, no começo, é tentar dar dano. No meio do jogo, já para o final, caso já esteja machucado, provavelmente o mostro está machucado, a batalha já está pegou, tenta primeiro sempre, primeiro se defenda, depois você tenta atacar, primeiro defenda-se, tá? E por causa disso que eu tenho o Médico também. Então, o Médico de campo, costume de recurso, cure 2 de dano de um personagem. Tá? Então, no caso, os dois aqui são paliativos, né? Paliativos, a ideia, não é bem paliativo na verdade, nem placebo, né? A ideia é realmente me defender e me curar, me manter na luta aqui para poder fazer esse tipo de combo que eu mostrei anteriormente. Depois disso, a gente tem opções, no caso, agora são opções que a gente pode ter aqui, que é, remova, supressão, perdão, custo zero, remova os seus dados vermelhos mostrando dano à distância, então, remova um dado de um oponente. Você está lutando com um deck aí complicado, você tirou um unzinho aqui, sei lá, unzinho daqui, unzinho daqui, às vezes vai parar de escudo mesmo ou não vai fazer grande diferença, remove o dado. Usa a supressão, custo zero, remove seu dado e remove o dado do oponente. Acabou. Demorou. Flanquear. Flanquear custo um de recurso, jogue somente se você tiver mais personagens preparados do que um oponente, remova um dos dados desse oponente. Ou seja, se você estiver lutando contra um baralho, contra dois personagens, pelo menos, e você não estiver no controle do campo de batalha, você flanqueia porque você já tem personagens mais preparados. tem três personagens e o oponente tem somente dois. Você pode remover um dos dados do oponente porque o oponente provavelmente vai começar tentando rolar os dados, ativar isso. É uma carta coringa, na verdade, que está aqui caso eu chegue em uma situação onde não veio muita coisa na minha mão, eu estou meio travado, não sei muito bem o que fazer ou como bater, na verdade, estou esperando cargas surgirem, então eu não ativo meus personagens. Eles ficam preparados defendendo, curando, e aí eu uso o flanquear. E para poder baratear o custo, poder pôr as coisas em campo e sobrar recursos para poder fazer os meus eventos, eu tenho o rearmar. Então rearmar, custo zero, joga minha melhoria vermelha de sua aprendiz card reduzindo o custo dela em um. Ou seja, melhoria vermelha, não vai arremessar a blaster compacta como eu já fiz antes e foi uma grande cagada. Então melhorias vermelhas, melhorias vermelhas reduzindo o seu custo em um. Ou seja, você pode esforcar ativar seus personagens, tentar fazer o combo, aí não deu muito certo, você descarta uma melhoria vermelha na pilha descarte, descarta ela para poder rerolar os seus dados e aí você usa o rearmar de custo zero, reduz o custo para essa melhoria entrar, aí obviamente só no próximo turno. Bom, como a gente precisa de recursos aqui para fazer algumas coisas, sobrar recursos para os eventos, a gente poder fazer os nossos combos e se proteger e curar, a gente tem o logística. Na verdade é uma carta que eu pus aqui uma vez mais porque não sabia muito bem o que fazer. Preferia na verdade tirar o logística e pôr mais uma pistola blaster, mais uma blaster compacta na verdade, seria bem melhor. Mas enfim, logística tem custo zero, aponte o personagem vermelho para resolver um dos seus dados mostrando recurso, mostrando recurso, aumentando seu valor em um. Então, o comando remédio tem uma face mostrando recurso, outra face mostrando recurso e o Akibar tem duas faces mostrando recurso. No caso, eu posso jogar o logística, custo zero e eu ganhei dois recursos com a face aqui do Akibar, por exemplo, ou do comando, enfim. E esse então, ah, esse não, não vamos concluir. E aí, o porquê que a gente tem aqui o Castelo da Massa como campo de batalha? O Castelo da Massa é o seguinte, reivindicar, compre duas cartas, coloque qualquer número de cartas em sua mão no fim de seu deck, em qualquer ordem. esse campo de batalha eu escolhi por quê? Algumas opções são meio claras, eu preciso, precisaria, seria muito bom começar a partida com os alas, com o treinamento, com a Blaster compacta, com o Blaster A180, seria bom começar com a Revolta Planetária, seria bom começar. Se eu não começo, fiz o Mooling, você é uma segunda mão e ainda assim não está bacana, eu tenho um Castelo da Massa, porque eu compro duas cartas para a mão e eu refaço a minha mão, literalmente a ideia é refazer a mão para puxar o que eu preciso para pôr em mesa e aí sim poder partir para a porrada. Bom, como você pode ver aí, então o deck foi montado para ser agressivo, é um deck para ser agressivo, é um deck para poder tentar montar o seu combo e dar os 16 pontos de dano lá ou dar o máximo de dano possível, pelo menos, usar os focos do Akibar aqui para poder mover os seus dados e tirar o que você precisa para derrubar o oponente, tá? E como opção lá, sempre tem como a proteção dos gerar os escudos, curar a vida e tudo mais e por fim, a gente tem, junto com os personagens no caso aqui, o combo do Akibar, não é combo, não é verdade, é a opção de tentar usar ele, tentar usar, porque raramente eu consigo usar, que é o após o oponente jogar ou descartar a última carga de sua mão, ele escolhe e causa dois de dano em um dos seus personagens, em seus próprios personagens, então junto com a revolta de planetária que também faz o mesmo, dá dois de dano conforme você repete o campo de batalha, conforme o seu oponente descartar a última carta da mão, você também daria mais dois pontos de dano, seria um quatro de dano aqui tecnicamente para não chegar o final da rodada aí, e aí para você poder fazer isso, você tem a opção no caso de, ao invés de dar dano se a rolada não está boa, você não saiu com as cards que queria na sua mão, você tem três focos pelo menos, três focos não, três simples de remover a carta da mão, que o óbvio que o barro tem um e cada comando tem mais um, né, e além disso a gente também tem o, cadê o barro? O sentinela, verdade, o sentinela aqui, que também você pode sempre olhar a mão do oponente com o especial dele, né, e tem duas faces especial que você remove carta e tem duas sentinelas, ou seja, se você tiver com as duas sentinelas na mesa, você pode tentar, grande chance, na verdade, tirar o especial e você remove duas cartas do oponente, e aí, se o oponente usar, tem sobre três cartas na mão, se ele for usar as outras cartas, eventualmente vai ativar o que barro, obviamente ele pode ter o controle disso, talvez uma mudança seria boa fazer esse deck, ao invés de fazer um deck tão agressivo, fazer uma mistura de agressivo com mil, que é a ideia de você remover as cartas da mão, eliminar o oponente pelo deck, né, então talvez eu removeria para o vento logística, para por alguma carta que faz remoção de cartas da mão do oponente, né, seria muito bom principalmente para poder ativar a habilidade do akibar e aí dá dano, olha lá, foi sentando agora aqui para poder fazer esse vídeo de deck até que me vê a ideia na cabeça, e o flanquear também, o flanquear e o logístico são duas cartas que provavelmente eu acabei trocando por cartas do gênero, né, para poder remover cartas da mão para ativar o akibar, além de remover as cartas da mão do oponente, né, que se dificulta a situação dele, né, ele não pode reolar dados, ele não pode usar o que ele ia usar, no caso, né, você ativa o akibar, né, é uma opção. Uma outra opção também que eu gostaria de fazer, não fiz ainda porque não tenho, é fazer um, só comandos, né, são aí três comandos e com dois treinamentos, ou seja, três comandos rebeldes, né, três comandos rebeldes com dois treinamentos, com chance de dois deles seria elite, seria deveras interessante, porque aqui eu estou jogando com três dados, né, se eu tivesse três comandos rebeldes, sendo que dois treinamentos, eu jogaria com cinco dados, é um aumento considerável, mas nem tem em outro treinamento e nem tem em outro comando rebelde, e mesmo que tivesse outro comando rebelde, não tem outros dados extras, né, porque para poder fazer isso, eu precisaria de cinco comandos rebeldes, eu preciso de mais um comando rebelde para entrar em campo, e mais dois dados do comando rebelde extra, no canto, para poder entrar quando surgir o treinamento, e eu transformar o comando rebelde em um comando rebelde elite, né, mas enfim, esse então é o meu deck, mais um deck mono, né, monocor, no caso, eu adoro os decks monocoros no caso aqui, né, acho que eu preciso começar a fazer decks de multicoros, temos duas cores aí, né, esse então foi o meu deck que é o, olha que nome fantástico, ao comando, ao, né, de ao, mirante akbar, então ao, a l k, né, ao, ao mirante akbar, comando, ao comando, fantástico, fantástico esse nome, bom, é, então no próximo vídeo agora você vai ver ele na mesa, então vou colocar ele na mesa, vou para o embate com o pedrão, vou chamar o pedrão uma vez mais aqui para a gente ir para o embate e ver o que que sai desse deck aqui, será que eu realmente consigo fazer o meu combo de 16 de dano? Vamos ver isso no próximo vídeo, bom, é isso aí, curte o vídeo, se inscreve no canal e até a próxima. Transcrição e Legendas Pedro Negri